Essa foi a confusão aí, né, do gatito com o nosso querido Bruno Henrique, né, Bruno Henrique que provocou, e aí quando você provoca, né, e isso daqui é, a gente sempre traz aqui no canal, quando você provoca, você abre precedentes para ser provocado. Se você brinca com uma pessoa, você abre precedentes para a pessoa brincar com você. E o gatito foi e brincou com, né, provocou o nosso querido Bruno Henrique, e ele não gostou, e aí tentou causar confusão, e aí tentou brigar, né, então faz parte do futebol. Então o nosso querido Bruno Henrique tem que aceitar, porque realmente ontem o Botafogo passou por cima do Flamengo. Claro que a gente tem que manter os pés no chão, não ganhamos nada, mas ganhar do Flamengo é muito bom, né, e ontem foi um passeio, um arraso, e os flamenguistas estão chorando, né, porque para eles, né, é impossível, né, ter outro time que possa ser tão dominante aqui no futebol carioca, como eles acham que eles são. Tamo junto, um beijo, quarta-feira tem final, Botafogo e Palmeiras e uma super cobertura aqui no canal. Botafogo e Palmeiras